Meu nome é Enio Josney Heidem, tenho 55 anos, sou de Porto Belo, sou Policial Militar Terceiro Sargento da PN. Eu passei por vários provedores de internet que sempre prometiam muitas coisas e acabavam não funcionando aquilo que eu precisava. O primeiro contato foi por via telefone, que geralmente toda pessoa que está no telefone que quer vender, ela deixa o assunto amigável de lado e quer saber da venda, forçando e aquela coisa toda. E ela não, ela já começou a puxar, eu não me lembro, não me recordo como foi que a gente chegou nesse ponto de grêmio. Ela começou a buscar o cliente, pesquisar e descobriu que ele é gremista. Eu acredito que se você é tratado bem, você tem que tratar bem também. E foi isso que eu fiz. Aí veio a ideia da Cuca. Ela primeiro tinha recebido um presente do cliente pelo atendimento dela e ela falou, não, vamos fazer alguma coisa para ele, né? Ele que nos presenteou, ele que nos trouxe aí um presente e eu tenho que retribuir isso. Por surpresa minha, ela disse que a Cianetti mandaria um blinde para mim. Aí eu pensei, ah, uma agenda, um pé de mouse ali, alguma coisa assim. Aí um dia eu trabalhando, daí aparece um motoqueiro lá fazendo uma entrega, dizendo que era da Cianetti, que a Luiz estava mandando. Aí, por surpresa minha, a Adri tinha um cachecol do Gamel e tinha um copo térmico da Cianetti, quer dizer, tudo coisas super úteis. E na mesma semana a Luiz estava programada para ir em um jogo lá no Rio Grande do Sul com a família. E aí acabou que ela trouxe um manto ali, né? Um cachecol, assim. Aí tirou uma foto lá dentro, achei bem, bem original, então, bem verdadeiro, assim. Meu nome é Glauci, eu sou a mãe da Luizy. Ela gosta do que faz, ela tem amor no que faz. Ela é uma menina, assim, que tem um coração bom e atitudes boas. Ali na Cianetti a gente vê, ela gosta, ela, é o que ela gosta de fazer vendas, assim. Ela me diz, mãe, eu vendi tanto. É, mas você vai vender mais. Aí o que você vai vender mais? Então, Luizy, continue sempre sendo essa pessoa dedicada aí, que você vai cada vez escolher mais frutos na sua vida. Te parabenizo pelo teu primeiro Ciamedic. Continue assim. A Luizy, primeiro... É, Luizy, não, a Luizy. Primeiro, parabéns pelo teu serviço, pela tua dedicação, pela pessoa que você é, do jeito que você trata os clientes. E te digo uma coisa, é merecedora desse prêmio com certeza. Legenda por Sônia Ruiz Obrigado.